E deixou o muro e o portão quebrados. Nós estávamos ali na porta. Quando nós fomos saindo, o carro veio duas vezes. Quase explodiu. Quando eu ouvi o barulho, eu corri assustada, pensando que eu tinha pegado na minha arretinha. Segundo a polícia, dois menores estavam no carro, que foi abandonado no local. Durante a vistoria, a PM encontrou porções de droga. Está sendo feita a checagem também do proprietário do veículo. Foi enviado uma viatura para o local para ver se esse veículo é produto de furto, porque até o presente momento não tem queixa de furto mesmo. A polícia procura o menor, que estaria dirigindo o carro. De acordo com testemunhas, ele fugiu com um pacote, que pode ser com mais droga. As pessoas que estavam no interior do veículo aqui, rapidamente chegou um motoqueiro aí e deu fuga para os mesmos. E eles abandonaram o veículo aqui no local. A cegueirinha aparecida, bandidos, instalam uma armadilha para assaltar quem passa.